Olá pessoal da página Imobiliário Baiti, vou mostrar para vocês agora um apartamento de 3 quartos aqui na cidade de Baiti com duas vagas de garagem, gás individual, água individual, energia individual, bem localizado. A gente está aqui na rua da faculdade, depois eu vou mostrar a sacada para vocês verem. A gente está entrando na garagem aqui, aqui é a garagem com iluminação, tudo automática, conforme você entra já sente. O apartamento tem duas vagas pessoal, aqui nesse canto e aqui tem a escada para a gente subir lá no apartamento. Vamos subir lá para a gente ver? Uma coisa interessante que o dono me falou, que a companhia de internet colocou uma torre em cima, então cada apartamento por enquanto tem 10 MB de internet na faixa, enquanto a torre da companhia de internet vem aqui. Sistema de monitoramento por câmera, iluminação dos corredores, você vê que os corredores bem pintados, com pintura textura, luz assim em cima bem iluminada, porta de blindex com saída aqui para o hall de entrada. Aqui também sai, lá por baixo a gente entrou pela garagem, mas aqui você sai pelo hall de entrada principal. Vamos subir aqui para a gente conhecer o apartamento. Olha o pessoal, o apartamento é esse aqui. Você vê que a porta, uma porta firme, uma porta boa. Olha o piso dele já é um piso com tamanho bom, uma cor bonita, não é nem brancão e nem escuro, não. Vou conhecer aqui a cozinha primeiro. Você vê que a cozinha já tem piso frio até no teto, com decoração de cozinha, vários pontos de tomada. E aqui na sacada da cozinha, você já tem a lavanderia. A lavanderia é colocar a máquina com duas tomadas. Aqui a gente está na sacada da cozinha. Aqui a gente consegue ter uma vista bonita, panorâmica, inclusive do aeroporto lá. Está fazendo aqui em Baite. E a gente consegue ver as serras também. E ali é o pessoal indo para a rua da faculdade. Vamos voltar aqui, lavanderia e cozinha. Agora a gente vai para a sala. A sala, você vê que é uma sala bem ampla também. Alto. Você vê que o apartamento é alto. Sentir bem fresquinho aqui dentro. Está com a pintura boa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Sacada aqui da sala também ampla. Você pode arejar mais ainda o ambiente. Isso é bacana. Bem importante. Então vamos conhecer aqui os quartos, banheiro. Um quarto. Esse quarto aqui. Pode caber cama de casal, mas o ideal seria do solteiro. O outro quarto. Aqui a gente já consegue começar a ver. Até o muro da faculdade dá para vir daqui. Pessoal, a banheira está sem luz, mas tem box. Puxadorzinho para colocar toalha já. Ó. Box. Esse aqui é o terceiro quarto, suíte. Com sacada também. Olha que bacana. Muito bom o apartamento. Três quartos com suíte. À noite, se você estiver com calor e não tiver ar-condicionado, você pode abrir a janela. Você vai ter vista para a serra. Sacada. Sacada. E quando fecha aqui, o isolamento acústico é muito bom. Os carros passam lá fora, dá muito pouco o som. Esse é um quarto suíte, ó. Você vê que no alto aqui tem um cantinho de gesso, né? Olha o banheiro da suíte. Então, você que quer investir em Imbaiti, segurança, conforto, localização privilegiada, pode saber mais com a gente qualquer dia da semana aqui, com a imobiliária Imbaiti. Nós estamos à disposição. Inclusive, esse apartamento dá financiamento, viu, pessoal? Então, você quer fazer uma simulação, a gente acompanha o processo de financiamento até no final. Dá todas as orientações, fazemos a simulação. Então, dá para você usar, inclusive, o seu fundo de garantia de entrada, se for o primeiro imóvel. Estamos à disposição, domingo a domingo, aqui na Imobiliária Imbaiti.